Jax se rende a Clotilde e pede ela em casamento Tem certeza do que o senhor está fazendo, seu Jaque? Para com isso de ser o Jaque Me chama de Jaque Você é a mulher da minha vida Eu não ia suportar viver sem você Hoje, mais cedo, às três da tarde Vale a pena ver de novo Ti, ti, ti